Olha, com alegria nós chegamos até você nesta manhã com mais um momento de fé pela sua Rádio Grande FM. Quero deixar aqui o nosso abraço a todos os nossos ouvintes nesta manhã. E lembrando que você pode compartilhar e também assistir ao vivo este programa aqui dos estúdios da Grande FM pelas suas redes sociais, no Facebook e no YouTube, acessando as redes da Grande FM. Hoje nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 6 também que diz assim Apresentaram-nos perante os apóstolos e este orando e impondo sobre eles as mãos, os ordenaram. Atos, capítulo 6, é o texto que está à instituição dos diáconos na igreja primitiva, responsáveis pela caridade, pela ação social da igreja, do atendimento às viúvas, o atendimento aos necessitados. E aqui diz o texto que após eleitos pela Assembleia da igreja, eles foram ordenados pelos apóstolos com uma cerimônia de ordenação, de imposição das mãos, com oração. E assim eles foram consagrados àquele trabalho. E desta forma registra Atos, que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Meu querido ouvinte, a palavra de Deus tem crescido pelo mundo afora. Mas nestes primeiros dias da igreja primitiva, tentaram calar a boca da igreja. A primeira prisão dos apóstolos Pedro e João, eles foram açoitados, ameaçados e depois foram proibidos de pregar a palavra de Deus em Jerusalém. Na segunda prisão, eles foram novamente, aliás, na primeira prisão eles foram apenas ameaçados e proibidos. Na segunda prisão, eles já foram açoitados por pregar o evangelho em Jerusalém. E a reclamação do Sinédrio é o seguinte, nós expressamente vos proibimos de pregar o evangelho em Jerusalém. No entanto, vocês encheram toda a Jerusalém com esta vossa doutrina, com este vosso ensino. O ensino é que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que Jesus de Nazaré, o filho de Maria, filho de Davi, é o filho de Deus, o filho do Altíssimo. E que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e voltará com poder e glória para julgar o mundo e todos comparecerão perante o seu tribunal. De repente, Jerusalém inteira ficou cheio desta doutrina a respeito de Jesus Cristo. E o texto diz que crescia a palavra de Deus e eles disseram, nós expressamente proibimos que fosse pregado em Jerusalém, vocês encheram toda Jerusalém com esta vossa doutrina. E Atos diz que a palavra de Deus crescia em Jerusalém e a cada dia se multiplicava o número dos gentios, aliás, o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. É impossível impedir a palavra de Deus de crescer em todo o mundo. Nós vemos diversos países, o Brasil também passa por um clima assim, de tentar colocar mordaça na igreja, tentar impedir a igreja de pregar o evangelho. A igreja deve pregar o evangelho respeitando as leis do país. Por exemplo, a lei do silêncio depois das dez da noite deve ser respeitada por todo, inclusive por nós, pelas igrejas. Mas há muitas outras leis que, na verdade, são mordaças tentando impedir a igreja de pregar o evangelho. As pessoas deveriam ler a Bíblia, deveriam estudar a história da igreja. É impossível impedir a igreja de pregar o evangelho. É impossível impedir o evangelho de crescer e que a palavra de Deus cresça e chegue a muitos corações. Quantas pessoas perseguiram o evangelho e depois foram alcançadas pelo evangelho, converteram-se a Cristo e tornaram discípulos de Jesus, de perseguidor a perseguido. É o exemplo do próprio apóstolo Paulo. A palavra de Deus vai sempre crescer. Tem crescido no Brasil, tem crescido pelo mundo afora, e apesar de todas as perseguições, a igreja e a pregação da palavra de Deus, ela continua crescendo e alcançando muitos corações, porque há um anseio no coração do homem por uma comunhão sincera com Deus. Talvez este é o anseio também do seu coração nesta manhã, por uma comunhão sincera com Deus. Crescia a palavra de Deus e multiplicava o número dos discípulos. Espere em Deus que isto aconteça também nesta manhã, enquanto você está ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus chegue ao seu coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe este programa pelas redes sociais da Grande FM e até o nosso próximo encontro.